Um homem de 51 anos, ele é procurado pela polícia por ter matado o vizinho em Matipó. Segundo o boletim de ocorrência, a motivação está ligada a um atrito por causa de um esgoto que fica empoçado na rua. Deus é nós. Deus é nós. A arma de fogo utilizada no crime foi apreendida. É essa arma aí, diretor. O que é estranho aí? O que é isso? Para os cremos. Deixa eu chamar o Ivan. O Ivan tem uns detalhes. Oi, Ivan, começar com o noticiário de Matipó, que pelo amor de Deus, briga por causa de esgoto, misericórdia. Bom dia, informação, meu amigo. Inacreditável, né, Nicomedes? Bom dia para você também, bom dia a todos. Este homem de 51 anos segue sendo procurado, como você falou. O nome da vítima é o Jorge Luiz Martins de Souza, de 27 anos de idade. Segundo a polícia militar, o esgoto que ficava empoçando na rua estava incomodando o suspeito. E essa seria a motivação do crime, Nicomedes. Para se ter uma ideia, este suspeito já tinha atritos, outros recorrentes com a vítima. Ele, como eu disse, tem 51 anos de idade e o caso aconteceu no último sábado, no bairro Palhada, em Matipó. A dinâmica do crime foi, assim, chamou muita atenção da polícia, Nicomedes, porque pode ter havido uma premeditação. Logo que a vítima saiu de casa, de carro, ele foi alvejado com um disparo de arma de fogo. Tentou correr, mas não conseguiu. Pouquíssimos metros andou e caiu já sem vida. O pai dele, da vítima, um idoso de 60 anos, ficou desesperado tentando proteger o filho e também acabou ferido com uma coronhada na cabeça. A arma de fogo que você falou aí na abertura é uma espingarda calibre .32. Os policiais conseguiram encontrar esta arma na residência em que o suspeito morava, mora, aliás, com a companheira. Então, esta mulher, ela acabou presa por porte ilegal de arma de fogo, foi levada para a delegacia de polícia civil na cidade de Manhã Sul e o homem segue sendo procurado. Pessoal daquela região ali de Matipó, Abre Campo, Santa Margarida, que tiver alguma informação a respeito desse caso, pode, claro, repassar para a polícia militar através do canal oficial de denúncia, que é o 190, né, Nicomédi? É, 190, telefone da polícia, tem 197 também da polícia civil, quase não é acionado, mas serve também para isso, mas o comum mesmo é 181, né, o disco de denúncia unificado, que está aí para isso, né, onde não há necessidade de revelar identidade. Que tristeza as pessoas por causa de briga de vizinhança, né? Isso começa, isso começa em 1970, passa para 1980, 1990, 2000, 2010, 2020, chega a hora que vira isso aí. É porque o mundo está assim, o mundo é de ódio, o mundo é de ódio. Ah, um trem impressionante, misericórdia. E meu neto nasceu agora nesse mundo, olha. Só Deus para ter misericórdia do que vem para frente. E meu neto nasceu agora nesse mundo.